Mais uma vez não foram permitidas imagens de dentro do salão do júri, onde foi realizado o julgamento de Ademir Antônio da Silva, conhecido como Barata. Ele é acusado de matar a facadas a ex-namorada Simone Fraga Gomes Negrão, de 43 anos de idade. Ela foi morta dentro do apartamento em que morava, na Cascatinha, no dia 23 de junho do ano passado. O motivo do crime teria sido ciúmes. Ademir foi preso no dia 28 de junho em Itajubá, dentro do ônibus, quando tentava fugir para o Rio de Janeiro. O júri está sendo presidido pelo juiz da segunda vara criminal, Edmundo José Lavinas.